Me peguei pensando em você A saudade veio me avisar Que um amor maior que o seu Está difícil de encontrar Confesso que fui eu ao telefone Mas não tive coragem de falar Bebe, essa distância me consome Não consigo acreditar Que você não quis me escutar E por quantas vezes eu chorei Por favor, me deixa te explicar Hoje tô marcando com você Amor, sabe por quê? Foi só pra te ver de novo Foi pra ficar do teu lado Foi como no passado Foi também pode ser agora Foi paixão tão verdadeira Foi briga passageira Foi pra ter outro encontro E eu dizer que ainda te amo Te amo tanto Te amo tanto Confesso que fui eu ao telefone Mas não tive coragem de falar Bebe, essa distância me consome Eu quero te ver de novo Eu quero te ver de novo Eu quero te ver de novo